Fala galera, você que acompanha o canal! E aí gente, beleza? Antes de mais nada, a gente quer agradecer aqui as pessoas que estão chegando. Tem muita gente se inscrevendo e a gente tá muito feliz. Verdade, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre novos itens que tivemos que comprar pra nossa viagem. Nossos recebidos! Recebidos? Vem cá! Aí a gente fala o quê? Recebidos dos correios, né? Porque nós compramos. Então galera, não esquece de deixar o seu like, comentar no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom gente, estão três itens que a gente vai precisar basicamente, né? Que eu acho que são produtos essenciais. A nossa grande geladeira, a nossa barraca e o nosso fogão. Bom, vou começar mostrando a nossa mini geladeira, né? Portátil. Elas são sete litros e meio. Ela é bem pequenininha, né? É ideal pra automóvel mesmo, né? Viagem no automóvel. É tanto que quando a gente mostrou lá o mini motorhome nosso como vai ficar, a gente até imagina em colocar ela talvez entre os bancos, né? Eu acho que ela cabe em umas quatro garrafas de água de um litro e meio, né? Aí vem o negocinho de ligar no carro, né? Mas eu acho que a gente vai adaptar ela pra ligar na bateria. E aí vem uma alça também, se caso a gente quiser transportar ela também, né? Usar como térmica, serve também. Outro produto que a gente precisou comprar também é o nosso fogão, né? Porque senão, meu irmão, como é que a gente vai comer? E o nosso fogão, ele é bem pequenininho. Eu gostei muito dele porque ele vem com uma chapa também, gente. Ele vem com uma chapinha, ó. Aqui a gente vai fritar muita coisa. Vou fazer o nosso café da manhã aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é muito pequenininho, ó. Duas boas. É um fogão, né? Que todo mundo já deve ter visto aí, todo mundo conhece. Ele vem com a bandeira aqui do gás. A gente vai comprar o nosso gás. Vai ser um gás pequeno, né? Vai ser aquele fermentinho menorzinho. E é isso daí. Essa aqui é a nossa cozinha. É aqui que a gente vai estar cozinhando aí. Então, galera, esse daqui que nós vamos mostrar agora é a nossa barraca de camping. Porque, como a gente disse, a gente já pretende ficar boa parte da nossa viagem no carro. Mas vai ter muito local que a gente vai acampar, né? Tipo, passeios que são um pouco mais distantes da cidade, cachoeiras. Esses locais que a gente tem que comprar uma barraca de camping também. A gente gosta muito de acampar. A gente já comprou... A gente tinha outras barracas, a gente tinha era menor. Então, a gente optou dessa vez em comprar uma barraca um pouquinho maior pra gente ter também mais conforto lá dentro. Vamos montar ela pra gente ver como é que ela fica? Música... 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 Então, galera, agora a gente vai armar a barraca. Depois de colocar todas as varetas ali, a gente agora vai levantar ela. Bora lá. Música... 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 Vamos entrar pra conhecer? Bom gente, bem espaçosa a barraca, eu acho que cabe um colchão de casal que tranquilamente Ela também tem... Deita aí gente, dá pra ver o tamanho? Olha só! Tem muito, não? Enorme, hein gente? Rios muito quente, né? Vai entrar um ventinho A gente tinha uma barraca bem menor quando a gente acampava, né? É, que a gente botava os pés pra dentro e a cabeça pra trás Então essa daqui é bem gradona, agora falta a gente comprar só o colchão, né? É, falta a gente comprar o colchão Era isso que a gente queria mostrar pra vocês hoje, né? Alguns produtos que a gente já comprou que vai ser de extrema necessidade na nossa viagem Em breve a gente vai fazer lives, né? Vídeos também, respondendo muitas perguntas que vocês estão mandando O pessoal tá curioso pra saber como é que a gente vai fazer mesmo Continue gente, comentando, compartilhando os nossos vídeos A gente tá muito feliz mesmo com o apoio e o incentivo que a gente tem recebido dos nossos amigos E de pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? Que são de vários lugares no Brasil e já estão chegando, né? Tem gente do Pará, gente do Pernambuco, Ceará, São Paulo Então a gente tá muito feliz mesmo E se você é novo aqui no canal Não deixa de comentar, deixar o seu like, se inscrever E ativar o sininho E a gente se vê no próximo vídeo, galera! Tchau até, gente!